E agora vamos falar sobre economia. Olha, o comércio aqui em Sergipe apresenta o crescimento das vendas. O índice é melhor que a média nacional, o que representa um reflexo da retomada das atividades econômicas e deixa os empresários otimistas. Sergipe está entre os nove estados do país que apresentaram um resultado positivo para o comércio varejista no mês de junho. A pesquisa mensal do comércio realizada pelo IBGE mostra que o estado apresentou um leve crescimento em relação a maio. Apesar de pequeno, o índice é positivo quando comparado à média nacional, que registrou queda de 1,7%. O comércio varejista em Sergipe apresentou um crescimento da ordem de 0,3%. Embora esse crescimento seja considerado pequeno, é positivo quando comparado, por exemplo, ao da média nacional. Isso porque o volume de vendas a nível nacional caiu em junho de 2021 em quase 2% após dois meses de alta. Na comparação com o mês de junho de 2020, Sergipe teve um crescimento superior a 4%. No acumulado do ano de 2021, o volume de vendas no varejo cresceu em torno de 4%. Segundo o levantamento no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, peças e materiais de construções, o volume de vendas registrou um crescimento superior a 2%. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe avalia de forma positiva os números e diz que o crescimento, embora pequeno, demonstra um começo e representa o reflexo da retomada das atividades econômicas. Com a vacinação, com as pessoas mais conscientes, com os cuidados da higiene e do distanciamento social. E o poder de compra vindo, as datas festivas se aproximando. Agora nós temos o dia das crianças, na sequência nós já teremos o Natal. Portanto, é natural que se preveja o reaquecimento e o aumento nas vendas. Para Marcos Pinheiro, o mercado ainda vai demorar para recuperar as vagas perdidas durante a pandemia. Mas o setor se mantém otimista. O cenário ainda é de muita dificuldade. Nós sabemos das quantidades de empresas que fecharam e da quantidade de pessoas desempregadas. Portanto, a retomada, o reaquecimento da economia será gradual. Temos uma demanda reprimida, mas temos também pessoas desempregadas e empresas que fecharam. Portanto, é uma equação que vai levar um tempo para se equilibrar. O que nós temos a enorme expectativa é que os pequenos negócios que fecharam consigam reabrir. Aqueles postos de trabalho que se perderam e não foram poucos. Esse pessoal voltando gradativamente ao mercado de trabalho, automaticamente você aumenta o consumo.